Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e o assunto dessa nossa conversa é bebê seguridade. A gente está passando por um ano de pandemia, muitas empresas sentindo bastante o baque, mas o setor de seguros meio que está passando ao largo disso, porque nesse momento de incertezas, muita gente viu a necessidade de se sentir um pouco mais seguro. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Rafael Esperendio, que é superintendente executivo de finanças e relações com investidores da BB Seguridade. Rafael, obrigada por estar aqui, tá? Eu que agradeço, Denise. Boa noite. Boa noite, Nishio. O Rafael, então eu queria que você começasse explicando para a gente, porque eu vi que os números da SUSEP de julho mostraram que vocês já estão tendo um segundo trimestre positivo, números vieram melhores do que do mês anterior. Então eu queria que você explicasse para a gente como é que vocês atravessaram o período mais intenso da pandemia, ou seja, o segundo tri, dá uma geralzinha para a gente, eu sei que os números estão públicos, mas dá só uma geralzinha para a gente e dá uma perspectiva de como vocês estão entrando, porque os números de julho já estão públicos, os de agosto ainda não. De repente você pode dar um spoiler aí para a gente de como está, a empresa está atravessando o terceiro treino. Claro. De fato, Denise, a gente tem observado essa tendência de recuperação contínua, é algo que nós até havíamos antecipado, como nós divulgamos o resultado do primeiro trimestre. Na ocasião, nós havíamos mencionado durante a teleconferência de resultados, que aquele, muito provável... Rafael, você esbarrou aí no microfone. Isso. Naquele momento, vocês já tinham de falar do quê? Seria sido o pior trimestre do ano, né? O segundo? O primeiro. Ah, o primeiro? Exato. O primeiro teria sido o pior trimestre do ano e que os trimestres seguintes deveriam mostrar uma tendência de melhora, muito embora ainda o cenário, ele é bastante incerto, né? Continua incerto. Por isso que nós até optamos por tirar o guidance que nós tínhamos para o ano de 2020, em virtude dessa incerteza no contexto global, né? E as consequências da pandemia da Covid-19, tanto na economia como no nosso desempenho. A gente passou por um período bastante difícil, eu diria, compreendido aí entre os meses de março a maio, né? Afetou de diferentes maneiras, vamos chamar assim, os negócios que nós temos no portfólio. A linha de negócio que acabou sofrendo um pouco mais, por conta de volatilidade de mercado, receio e aversão a risco dos clientes, foi o segmento de previdência, né? Por outro lado, o segmento de seguros acabou praticamente performando muito em linha com o que a gente tinha estimado no orçamento do mundo, né? Então, quando a pandemia da Covid-19, ela se tornou uma ameaça real aqui no Brasil, em março, imediatamente a gente já iniciou com um plano de ação. Esse plano de ação foi desenhado, composto aí de quatro frentes, né? A primeira frente era para garantir a sustentação da companhia. Então, nós fizemos aqui diversas simulações, testes de estresse, para ver se nossas empresas teriam condições de capital e liquidez para suportar um momento adverso que a gente não sabia ao certo como iria se dar, né? Em segundo, a segunda frente, nós chamamos de estar ao lado dos nossos clientes, né? Então, a primeira iniciativa foi implementar um projeto interno para uma doação de 40 milhões de reais para compra de equipamento de proteção, alimentos e itens de higiene para populações carentes, algumas flexibilizações que nós implementamos em pagamento de alguns produtos e garantir a cobertura para a Covid-19 em todos os nossos produtos que cobram em risco de vida, tá? Então, essa foi a segunda frente desse plano de ação. A terceira foi cuidar das nossas equipes, né? Então, imediatamente colocamos todos em trabalho remoto, ficamos por algum tempo, praticamente 100% das empresas, do grupo BB Seguridade, em trabalho remoto, com acompanhamento, com lives semanais aí com toda a diretoria para justamente entender o momento das pessoas, tentar equilibrar um pouco esse lado emocional e acabou funcionando muito bem. Do ponto de vista comercial, como eu falei, seguros praticamente não sofreu, previdência acabou sendo um pouco mais volátil por conta das condições de mercado, mas a gente começou já a ver uma tendência de recuperação de junho em diante, né? E a partir de junho, várias linhas já convergiram para a estimativa inicial que nós tínhamos de desempenho de vendas, né? Justamente pelo motivo que você mencionou anteriormente, né? Num contexto atual, onde a ameaça de morte, vamos chamar assim, ela se tornou e que presente para todo mundo, né? Quem iria optar por cancelar um produto de proteção num momento desse, né? Então, embora a gente até tenha feito várias simulações, né? Tanto com declínio de vendas até aumento de cancelamentos, acabou que isso não aconteceu. O cancelamento, ele foi estável ou até declinante em algumas linhas, né? O que foi uma surpresa bastante positiva para a gente. Justamente por isso, né? Por exemplo, um seguro relacionado à vida, né? Se o cliente, a não ser um cliente que tenha passado por um aumento de extrema necessidade, dificilmente ele ia cancelar um seguro de vida nesse momento. De fato, não ocorreu, né? O resultado disso, hoje, até o momento, o total de indenizações por Covid, por morte decorrente de Covid, já soma mais de 100 milhões de reais. A maior parte dessas indenizações no seguro prestamista, que é o seguro de vida atrelado à operação de crédito. Então, o cliente que optou por por esse tipo de proteção, infelizmente veio a falecer, além de não ter deixado dívida para a família, ter protegido o patrimônio da família, ainda deixou um excedente ao saldo devedor no momento do falecimento, né? Que é algo que o nosso produto provê.